Encontrei ouro! Encontrei ouro! Ela está alguns nesta linha azul e eu estou na linha cinzenta Atenção! 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 Peço atenção! Atenção! Já estamos dentro de trilhos, está um frio do caprino Agora, por aqui, não dá para ir E pronto, acontece outra vez Pararemos o tino do caminho É, ali para baixo Temos que ir ali para baixo Temos que ir ali para baixo Ora, por ali Eu já não estou a ver como é que a gente vai por ali, mas... Bora! Fiii! Fiii! Fiquei! 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 Te vasco! né? Olhar para ali Só quedotai! É, te! değer Ver O que são de Matrospés? Vamos usar aqui uma queimbra. Não estamos a ingotar o tempo pegado. Vou ter que parar aqui um bocadinho, senão paro com a minha mulher. Cuidado com este escorregadinho. Vamos lá. 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 O que é que eu preciso? Preciso de teres de aranha. Poxa, eu não queria meteres de aranha em cima de mim, mas parecia que estava vazio. Mais uma encosta. Agora é pacífico. Agora esta zona está pacífica. É muito chiste no chão. Aqui até posso fazer uma passagem. Vai. Vai. Um momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.